Você está no seu modo automático, 46,6% do seu tempo. Na outra metade, você está no modo que a gente chama de modo direto, que é o modo consciente. É o modo que você pensa e faz, pensa e faz. Já no teu modo automático, o que é o grande problema? Na verdade, isso não é um problema. É muito bom para a nossa mente estarmos no modo automático em certas ocasiões. Se você dirige, por exemplo, um carro que passa a marcha há muito tempo, você nem percebe que você passa a marcha do carro quando é preciso passar. Lembra da dificuldade que você tinha no início para lembrar de passar a marcha? Quando você escova os dentes, você nem faz esforço para pensar com que mão você pega a escova, quais movimentos você faz com a boca. Isso é o modo automático. Ele é muito bom para a gente nesse sentido, não em outros, como por exemplo, para o seu sucesso. Seres humanos não foram feitos para esse tipo de sucesso que hoje nós estamos falando. Quando você quer uma coisa, principalmente liberdade financeira, quando você quer chegar a um objetivo final, o teu cérebro vai burlar você. Porque ele foi feito para economizar energia em muitos cenários. E quando ele está tentando economizar energia, ele não diz para você o seguinte, ei, eu estou cansado, é melhor você não pensar nisso agora, dormir, se alimentar melhor, para que amanhã nós continuemos com essa tarefa, com esse fracasso de hoje. Não, ele não diz isso para você. Ele diz o seguinte, nossa, eu sou meio burro, nossa, as pessoas não gostam de mim, nossa, aquele cara que passou com aquele carro deve estar roubando. É melhor não tentar conseguir um carro desse, não, porque deve ser muito difícil. Todas essas coisas que às vezes o seu cérebro te conta, são meras coisas para te fazer economizar energia. São o seu modo automático. O que você pensa no primeiro milésimo de segundo, quando você tem um fracasso dentro, por exemplo, do marketing digital? Você já iniciou essa atividade. Será que você pensa o seguinte, nossa, o Thiago Finch é um gênio. Nossa, aquela outra pessoa que eu sigo deve ter alguma coisa especial. Nasceu para fazer isso. Essas são coisas, esses são paradigmas que estão burlando você de conseguir algum tipo de resultado. Sabe por quê? Porque essas são frases que eu mesmo já pensei comigo mesmo no início. Na escola, eu sempre fui um aluno nota 7. Eu já ouvi de uma professora a frase, você nunca terá sucesso na vida. Eu não estou dizendo isso para me conectar com você, ok? Não estou com papinho de coaching. É simplesmente a realidade. Eu estou te falando o que funcionou para mim. E o que acabou funcionando para mim, no quesito modo automático e modo direto, foi começar a avaliar os primeiros pensamentos que vêm à minha cabeça quando algo de negativo acontece. Eu quero que você pare para avaliar isso. Eu quero que você faça uma tarefa de pulo durante o seu dia, quando você encontrar alguma dificuldade, quando você sentir cansaço para fazer alguma coisa, anotar exatamente a primeira frase que vem na sua cabeça. Quando você vê uma pessoa te olhando na rua de um jeito que você não gostou, o que você pensou? Nossa, essa pessoa não gosta de mim. Eu devo me vestir estranho. Nossa, isso ou aquilo. Anote essas coisas e tente modificá-las. Por coisas positivas. Eu não estou dizendo para você ser um idiota, pensando o tempo todo em coisas extremamente positivas, sem um motivo racional. Encontre um motivo racional para você sim pensar em coisas positivas. Como por exemplo, eu estou velho demais. Não. Na verdade, você pode pensar, eu tenho muita experiência. Nossa, a minha conta de anúncios, essa campanha acabou de cair. Eu devo ser burro para fazer isso. Você deve pensar, eu estou chegando mais perto do meu objetivo, eu acabei de colher mais dados. Olha só, eu fiz isso e deu errado. É esse tipo de coisa que eu quero que você troque.